Pois é, pessoal, muita gente imaginou que depois que o Lula ganhou a eleição, a Cássia Kiss, que é aquela artista famosa da Globo, antiga da Globo, muito boa atriz, mas que fez campanha pra Bolsonaro, ela seria demitida. Chegaram até a falar que ela tá numa novela que tá rolando aí, a travessia, que terminando a novela, ela seria imediatamente demitida. Mas parece que a história não é bem essa, não. Agora, o curioso é de ver como é que a classe artística tá tratando esse troço, né? Olha só essa manchete aqui. Um ator, Emílio Dantas, que eu confesso que eu não sei quem é, tá dizendo que a arte exige empatia e Regina e Cássia Kiss não podem ser chamadas de artistas. Essa notícia foi sugerida por Luxus, Tim Tarkovsky e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, olha que frase curiosa, né? Porque você sabe o que é empatia? Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar da outra pessoa, enxergar os olhos com o ar, com a visão, com o ponto de vista da outra pessoa. Quem que será que não tá tendo empatia nesse caso, não é mesmo? Assim, veja, a visão da Regina Duarte era a direita, uma visão religiosa, uma visão conservadora, que, diga-se de passagem, é a visão da maior parte do povo brasileiro. Essa visão mais progressista, mais à esquerda, existe, tem muita gente que pensa desse jeito, mas é uma minoria, né? E qual que é o grande problema dessa história aqui que eu vejo nisso daqui, né? Primeiro, são duas coisas, na verdade. Primeiro que a classe artística, como tem uma maioria enorme de pessoas mais progressistas, mais à esquerda, não tem nada de errado com isso. Isso é uma coisa normal de profissões, tá, gente? Na minha área que eu atuei profissionalmente, eu comecei como desenvolvedor de sistemas e depois passei a fazer teste de segurança de sistemas, nessa área você tem muita gente de direita ali, né? Assim, também tem esquerda também, é bem dividida a coisa ali, mas eu sei que tem profissões que tem mais de um lado e mais do outro, né? O pessoal militar costuma atender mais à direita, né? O pessoal artista atende mais à esquerda, não tem nada de errado com isso. O problema dessa história toda é que, no caso dos artistas, né, a proposta é que eles vão gerar um produto que seja de consumo pra todo mundo. E esse é o grande problema que eu vejo nisso daí. Com a classe artística se fechando numa bolha pequenininha, que só ela participa ali, e expulsando qualquer pessoa que ousar pensar fora da bolha, no final das contas, o que vai gerar vão ser produtos que não vão ser consumíveis pelo grosso da população. E é um fenômeno que a gente tem visto acontecer não só com o cinema em Hollywood, mas também com muitas produções aqui no Brasil. O pessoal produz algo que, na bolha deles, parece ser o máximo, né? Um negócio sensacional, mas aí lança nos cinemas e flopa completamente porque não tem ligação com o que o povo realmente quer, como o povo realmente vê a coisa, né? E veja, eu não tô defendendo o que a Cassia Kiss falou, deixou de falar. O fato é que ela tinha uma visão de mundo diferente. Ela agrediu alguém? Não. Até onde eu sei, ela não agrediu ninguém. Ela tinha as posições dela, então pronto, né? É direito dela ter essas posições. A mim, parece que quem não tem empatia nesse caso é o Emílio Dantas, né? Não conheço o rapaz, nunca vi obra com ele, mas me parece que tá sendo inconsistente nisso daqui. E não é só ele, não. Olha só, essa outra reportagem aqui do Mega Curioso. Cassia Kiss e mais cinco artistas demitidos por seu comportamento. E aí, olha só, eles comparam aqui a Cassia Kiss com um cara que foi agressão à equipe, o cara agrediu a equipe dele, assédio sexual do Kevin Spacey, José Maia. Eu não sei se essas coisas aqui são verdadeiras ou se são falsas, mas ele tá comparando aqui vários artistas que fizeram agressão, assédio sexual e coisa e tal com a Cassia Kiss, que ela professou um ponto de vista dela, ela defendeu determinado candidato. Olha só como é que esse pessoal tá se fechando no mundo deles, achando que essas pautas dele, qualquer coisa fora da bolhazinha, é agressão. Tá agredindo, tá sendo totalmente errado, inaceitável, né? E, de fato, parece que rolou uma enorme pressão pra Globo demitir a Cassia Kiss por conta desse tipo de coisa. A própria Cassia Kiss sabe que não está bem com a Globo, a Globo tá revoltada com a coisa lá, a Globo apoiou abertamente o Lula nessa eleição, né? E havia uma pressão muito grande pra demiti-la. Mas, no final das contas, segundo diz aqui a Notícias da TV, a Globo tomou uma decisão pra evitar problemas. Ela vai manter a Cassia Kiss no elenco, renovou o contrato dela, continuou o contrato até 2025, na verdade, não renovou. O que que ia acontecer? Ela tinha um contrato que a Globo pode encerrar a qualquer momento. A ideia da Globo é, terminada a novela Travessia, seria encerrado o contrato. Ela voltou atrás, não, não vai encerrar o contrato, ela vai ficar como artista exclusiva da Globo até 2025. Mas vai ser colocada no que eles chamam lá, a geladeira. Ou seja, não vai fazer nenhum trabalho. Vai continuar recebendo o salário, ela tá bem de vida, não vai passar fome, mas não vai ter mais ações, atuações dentro da Globo. E como ela tem um contrato de exclusividade, ela também não pode fazer coisas fora da Globo. Isso é uma coisa ruim pra ela em termos de carreira, porque daqui a 2025, ela vai querer arrumar alguma coisa pra fazer. Não vai ter mais o salário da Globo, vai encerrar o contrato dela. E daí, se ela não fez nada nos últimos anos, é difícil conseguir emprego nesse sentido. Então, pra ela, talvez o melhor fosse mesmo encerrar esse contrato pra partir pra novos trabalhos, muito melhor do que ficar nessa geladeira aí. Enfim, mas a Globo não vai fazer isso, desistiu de fazer isso por dois motivos. Primeiro, porque é a questão de ser acusada de perseguição política. Vocês sabem, embora eu, como libertário, acho que a empresa tem o direito de demitir qualquer empregado conforme achar melhor, existia a possibilidade da Cássia Kiz entrar na justiça contra a Globo, alegando que foi demitida por questão ideológica. E aí, todas aquelas leis que eles fizeram pra proteger o pessoal da esquerda, corre o risco, não é certeza, mas corre o risco de ser usado por ela pra tirar dinheiro da Globo. Então, uma das coisas que levou a Globo a não demitir ela. A outra coisa que aconteceu, e que eu acho que isso é um fator muito mais importante do que esse primeiro, porque, como vocês sabem, o judiciário também tá muito do lado da esquerda, então a chance da Cássia Kiz conseguir alguma coisa seria relativamente pequena, né? Justiça esquece, o que importa é a ideologia, tem sido a máxima do judiciário brasileiro. Mas o outro fator que ela falou é o seguinte, porque isso poderia levar a uma cascata de demissões em massa. Veja, na Globo, não foi só a Cássia Kiz que apoiou o Bolsonaro. Tem um monte de gente, e não é só artista, é técnico, é cameraman, é auxiliar de som, um monte de gente apoiou o Bolsonaro. Olha, é só ver o resultado da votação, praticamente o número de votos de Lula e Bolsonaro foi o mesmo. A diferença foi mínima pra Lula ganhar. Então, ou seja, no final das contas, teve muita gente, mesmo dentro da Rede Globo, que era a favor de Bolsonaro. E aí, qual que era o problema que eles estavam vendo aqui, que certamente daria esse problema? Ah, a Cássia Kiz foi demitida porque era bolsonarista, porque tem que ser isso. Ela não fez nada, ela não agrediu ninguém, ela não colocou as ideias que ela tem, contrário ao aborto e coisa e tal. É direito dela ter essas ideias. Tem um monte de gente que tem ideias igual a dela. Aliás, tem muita gente que tem ideias ainda mais radicais, dentro do espectro ideológico do que ela. Então, não teria motivo para isso daí. E aí, o que acontece? Ia começar aquele negócio. Um cameraman ia virar pro chefe e falar, olha só, o fulano ali votou no Bolsonaro também. O outro cameraman ali, ele votou no Bolsonaro, aquele bolsominion lá e coisa e tal. Imagina a dor de cabeça que isso ia dar no final das contas. Artistas, teve vários também que votaram em Bolsonaro, não foi só ela, mas também toda a equipe de apoio, todo o resto do pessoal lá na Rede Globo. No final das contas, essa ideia de você boicotar pessoas por causa do voto pode ser interessante num nível pessoal, num nível de estrutura pequena, mas numa grande empresa, numa grande indústria, isso acaba sendo contraprodutivo. Você acaba perdendo pessoas que têm uma capacidade técnica boa a troco de nada, né? É o que eu falo pra vocês. Repara como é que a gente tá caminhando pra um mundo mais libertário naturalmente. As pessoas querem fazer isso. Elas querem se reunir em grupos que tenham uma homogeneidade de pensamento mais similar. Elas querem evitar fazer negócio com pessoas fora do espectro delas. E é direito de uma pessoa fazer isso. Agora, grandes estruturas hierárquicas como é a Globo, como é o governo brasileiro, como é grandes empresas aí, é impossível você fazer isso. Porque se você fizer esse tipo de coisa você perde muito dinheiro, você perde muito apoio, perde muitos colaboradores, né? Mas o que a gente tá vendo acontecer é justamente isso. Com a informação descentralizada e distribuída, a economia tá se organizando cada vez mais em estruturas menores. Pouca gente em cada empresa. Um monte de empresinha, um monte de pessoas prestando serviço umas pras outras, mas nenhuma grande estrutura desse jeito. A própria Globo tem perdido audiência para os serviços de streaming, mas também para o YouTube, para canais no YouTube, canais na Twitch, canais em outras plataformas, né? Então, no final das contas, para um canal como o meu, por exemplo, a gente fazer essa ligação, não tem problema nenhum. Eu me afasto mesmo, não tem problema nenhum. É uma estrutura pequena, não tem muita dor de cabeça. Esse tipo de coisa é que mostra o caminho que a gente tá indo, né? Eu acho que a Rede Globo deveria ter o direito, se ela não quer fazer negócio com a funcionária, ela deveria ter o direito de demitir. Não tô dizendo que seja justo com a Cássia Kiss, mas simplesmente um negócio, uma relação de emprego. Só é boa quando é boa para os dois lados. Mesmo que um lado não tenha culpa de nada, se o outro lado não interessa mais, ele tem o direito de encerrar essa relação, né? Então, eles estão falando aqui que ela deve ficar na geladeira até o contrato acabar e coisa e tal. Enfim, essa que é a situação. Aí parece que dentro da empresa os outros artistas juntaram e denunciaram situações de homofobia dentro e fora do ambiente de trabalho. Olha como é que é a perseguição. Eu vou falar um negócio aqui, o pessoal da artista, esses artistas conhecidos aí que abrem sua posição política a favor da direita, conservadores, Regina Duarte, a própria Cássia Kiss, tantos outros aí, e realmente esse pessoal se abrir a favor de Bolsonaro e contra Lula acaba sendo realmente um ato de coragem impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela.